A raiz, ela é menos abrangente, ou a diminuição dele, do 420A, é menor do que o 572. É, menos da metade. Então, aí no caso, o 420A, você pode aplicar... É o item 3. É, você pode, por exemplo, se você tem uma determinada área e você quer ter vários pés de uvas ali, claro, respeitando o seu espaçamento, mas no limite, mais próximo do que no 572, para exigir um espaço maior. Você pode utilizar o 420A, e ao mesmo tempo, a outra pergunta, para você ter qualidade na uva, ter mais sabor, quando você tem um pé menor, no 420A no caso, você conseguiria, seria o mais adequado para o caso? Para o sabor da uva? Sabor da uva e espaçamento, que é o solução. É, então é assim. Tem porta-enxerto, que você enxertou, tem meia afinidade para dar cacho de uva. Então, o cacho fica feio, não bonito, grãos mal formados. Então, dependendo do porta-enxerto, não é produção nula total, mas é produção fora de mercado. Novo casamento perfeito. É, ficou meia boca. É, não, vai no caso fazendo... Agora, para você ter uva de qualidade, independente de qual tipo de uva, primeiro, acertar o porte-enxerto que tem a familiaridade. Dois, o espaçamento certo entre as plantas, por causa do raio solar. Três, manejo no desbaste dos excessos de galho e de cacho, para que a planta não tenha muita carga de uva. Senão, a raiz não tem tanto elemento para amadurecer, ou cacho na época da colheita. Vai faltar energia se deixar muitos cachos de uva no pé. Por isso que a maioria das videiras, agora, fim de outubro, a gente conta quantos cachos de uva tem mais ou menos um pé de uva. Se está muito além do que a gente imagina, a gente tira com a mão 20% ou 30% dos cachos que estão lá pequenos. E deixa os mais bonitos. Para quê? Para que esses mais bonitos adossem na época da colheita. Isso tudo faz parte do manejo do Parreiral mês a mês. Por isso que cada mês que a gente se reuniu em cada lugar, é um mês que eu vou falar do assunto da videira. Hoje nós vamos falar sobre desbaste, etc. Por quê? Porque a época de desbaste está para começar a governizar. Entendeu? Certo, perfeito. Só mais uma para complementar.